Bom, gente, agora eu vou conversar com o padre, na verdade, o padre Douglimar Estevam, que já se encontra aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Graças a Deus. A alegria estar aqui. Muito bom. Agora há pouco a gente estava falando do teatro, né, que vai fazer um trabalho do nascimento de Jesus. E agora nós estamos aqui para falar do Hallelujah. Teresina recebe pela quarta vez o maior festival de artes integradas da América Latina. O festival Hallelujah. E o padre Douglimar veio hoje aqui para conversar com a gente e explicar melhor como é que vai ser essa programação. E começa já já, né? Eita, nossa. Inclusive a gente tem imagens, né? Sim, sim. Um pouco das imagens. Aí foi da outra edição. Na outra edição. Antes da pandemia, né? Isso, isso. Nós tivemos a pandemia, temos que parar. E agora nós retomamos. E hoje é o primeiro dia do festival Hallelujah com toda a programação. Nós vamos começar com a Santa Missa, com o nosso arcebispo, Dom Juarez. E toda uma programação preparada de arte, de música, de teatro para os jovens, para a família. Nós vamos ter várias atrações nacionais e também algumas atrações aqui locais. Que maravilha! Como é que vai ser a questão da programação lá? Vamos explicar para quem está em casa e quem vai poder participar. Então, hoje nós temos três shows, né? Nós temos a missa às 18 horas e você não pode perder. Logo após a missa nós vamos ter o primeiro show da The Christos, uma banda de forró, né? Local, católica. Depois vamos ter Diego Fernandes e Missionário Shalom. São os cantores, né? São as bandas de hoje, né? Seguidas, né? São três bandas seguidas. Dentro da arena, né? Do Teresina Shop tem várias, tem lanchonete. Nós temos... Nós dizemos que o Hallelujah tem um coração. Sim. E o coração do Hallelujah, do Festival Hallelujah é o Espaço da Misericórdia, onde as pessoas vão ao show, participam desses momentos de arte, de solidariedade e tem a oportunidade de fazer uma boa confissão. Lá vai ter o Espaço da Misericórdia com sacerdotes atendendo as pessoas e também leigos aconselhando. E é uma capela preparada para todo o público, né? Seja adulto, jovem, adolescente, criança. Vamos ter também o Espaço Solidário, onde as pessoas vão poder doar sangue, né? Para a parceria com a Emopi. Emopi, né? E também vamos ter... Vocês também podem doar um quilo de alimento, né? Mas a beleza do Festival Hallelujah é que vai trazer essa esperança, né? Esse sentido... O tema que a gente vai abordar é o sentido de vida, né? Através da arte, né? Da música, das orações, da adoração Santíssima, levar as pessoas à experiência de uma alegria que não passa. A gente disse que o Festival Hallelujah é a festa que nunca acaba, porque realmente fica marcado no meu coração, né? Você sabe que o Festival Hallelujah nasceu em Fortaleza, né? E como o Shalom já... A comunidade católica Shalom que promove e está espalhada por várias cidades do Brasil, nós temos a possibilidade de, aqui em Teresina, realizar essa beleza de artes, né? De festival. E o que a gente está percebendo também é que vai ser um momento que vocês vão envolver de tudo um pouco, né? Sim, sim. De tudo um pouco. A oportunidade das pessoas doarem, uma oportunidade das pessoas se divertirem, com certeza se aproximando da palavra, acredito também que tenha, e um momento de divertimento para os jovens. Sim, sim, sim. É um momento onde tudo vai ser realmente colocado para o bem-estar, né? E também para o envolvimento da família. É verdade, é. E isso vai... Você sabe que esse evento não tem bebida alcoólica, né? Sim. A gente faz um evento para dar uma proposta diferente, é uma proposta de experiência... De qualidade, de saúde também. De saúde, é. Para os jovens, para as famílias, né? Amanhã, no dia 2, né? Nós vamos ter basicamente a mesma programação. Às 18 horas eu vou estar celebrando a missa, orando por cura e libertação. Nós vamos rezar... Que vai acontecer lá mesmo. Lá na arena, na arena do Teresina Shopping. Logo após nós vamos ter DJ Rony, Rosa de Saron e Cosme. E a orquestra de violões, né? Que nós vamos ter... Vamos, de fato, poder colher aqui atrações locais, né? Então serão dois dias... Dois dias. Dois dias, né? Dois dias, né? Dois dias. Levando louvores, adoração, né? Tudo, né? Tudo. Encontros, né? Eu acredito que a gente precisa voltar a se encontrar, né? Então, a gente se encontra muito pela internet, né? Diz que o virtual nos torna próximo, né? E é verdade, né? O virtual nos torna próximo. Mas também precisamos dessa presença. Mas precisamos dessa presença. Desse calor humano. Verdade. E o Halleluia vai dar esse calor humano que nós tanto precisamos. Estarmos juntos, louvando, dando sentido à nossa vida, né? E tendo uma experiência com Deus através do belo, da arte, do Festival Halleluia, que começa já, já, né? Às 18 horas, eu espero vocês na Arena do Teresina Shopping. Lembrando que é gratuito, né? Eu já disse, né? Não paga nada. O Festival Halleluia é uma oportunidade para nós crescermos. Pronto. Então, a partir das 18 horas, lá no... Arena do Teresina Shopping. Arena do Teresina Shopping. E como o próprio padre falou, muito vai se acontecer dentro deste ambiente. Inclusive, as pessoas poderem colocar para fora, muitas vezes, sentimentos que não estão sendo bons, né? Sim, sim. Com certeza. Nós vamos estar lá para ouvir, né? Para acolher, em primeiro lugar, para ouvir e para estarmos juntos no festival que vai gerar alegria, sentido de vida e esperança. Tá certo. Eu quero agradecer pela presença do padre, do Glimar e Estevam, que esteve aqui, então, para falar sobre o Halleluia Teresina acontecendo aqui em Teresina neste ano de 2023. E no primeiro dia de dezembro, né? Isso mesmo, né? Vamos começar dezembro com muita alegria. A festa que nunca acaba. O Festival Halleluia. Eu espero todos vocês hoje à noite. Obrigada, tá padre? Deus abençoe. Amém.